Fala aí galerinha do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu estou trazendo aqui para vocês eu completando o caça-palavras de hoje, que a palavra de hoje é cake e também vamos ver se a gente consegue completar a caçada sazonal, a segunda que eu já completei a primeira, agora vamos para a segunda agora, vamos lá com o personagem que eu falei que eu ia ir, vamos ver se eu acho que eu vou com a Jolie né com a Jolie que eu ia ir, a Jolie ou Hugo? vamos com o Hugo, que a Jolie está com coisa invisível aí vai ser um pouco chiquitito, vamos deixar para o próximo vídeo vamos com o Hugo vamos adicionar a prancha de pulo essa é a super herreco o que é legal o poder de... deixa só o... vamos lá tá pessoal, deixa seu like aí embaixo tá pessoal e se inscreve no canal e compartilha tá e lá já peguei já um... uma caixinha já de primeira já é que yeta traba um reda é A CIDADE NO BRASIL Olha pessoal, eu agradeço a todos que assistiram o meu vídeo, se inscreveram no meu canal e os que deram likes, tá pessoal? Eu agradeço bastante Bom pessoal, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo de um canal que ele está precisando de... é o canal do meu irmão, ele está precisando de inscritos lá Então vão lá no canal dele e se inscreve, tá pessoal? Que ele grava vídeos de jogos também Bom pessoal, eu queria dizer um negócio para vocês, a manutenção que está tendo... alguns... alguns não, muitos não estão conseguindo... É... atualizar o seu bolso Olha, eu vou dizer aqui para vocês... é... que o jogo está em manutenção e vai vir bastante novidades que estão dizendo aí Vão ter bastante novidades Então, não se preocupe que acho que mais ou menos... falar que até segunda-feira vai estar... é... essa manutenção aí vai ter terminado Para até... para você... para poder atualizar Porque ao menos eu não sei o que aconteceu Que botou aqui para poder atualizar que aconteceu isso Ó pessoal, e não é fake, tá? É tudo verdade É isso... Começou! Bom pessoal, eu acho que nessa versão do Suburself, eu acho que eles melhoraram bastante coisas. Até mesmo na hora que você vai correr, melhoraram até um pouquinho da velocidade, até um pouco mais rápido, pra mim eu acho. Comenta embaixo do que vocês acharam dessa atualização e dessa versão nova que a Cibo trouxe. Bom pessoal, a dica é... Vou dizer a mesma coisa nos outros vídeos que eu gravo pra vocês, eu completando a caça de semanal. A caça de semanal não, agora é sazonal. É... Nunca peguem os foguetes, porque senão você vai pegar o foguete e vai ter algum... Senão embaixo você não vai conseguir pegar. Fala de cabelo, agora vai ser a zg�osa, mas boa. Mais do que, nesse exemplo, a receboção da traseira. E assim a 3, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá. 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 Vamos lá.